O que é o André? O que recebeu o passe, não sei se estava impedido ou não, bateu cruzado de perna esquerda, não deu para o Vitor, agora 1 para o Internacional, 0 para o Inter de Santa Maria, é o Quadros, tem espaço o Jonas, vem carregando, enfiou essa bola para o Adriano, vai fazer! Do Internacional, Adriano, camisa número 9! Uma linda enfiada de bola do Jonas, não havia impedimento, ele veio de trás e bateu para o gol de perna direita, agora 2 para o Internacional, Adriano, 0 para o Inter de Santa Maria, é o Quadros, uma delas ia dar certo, né?